Pessoal, vamos à receita do nosso mousse, como eu expliquei para vocês anteriormente. Então, vamos lá começar a receita. Aqui no bol da batedeira, eu tenho um litro de chantilly, de creme vegetal bate-chantilly. Eu vou bater ele todo, porque vou fazer outras receitas e a gente pode congelar. Já vai uma dica aí para vocês, que não precisa a gente usar só e deixar só um pouco, mas pode bater tudo de uma vez, que o aproveitamento é bem maior. Então, nós vamos bater aqui o nosso chantilly. E vamos precisar de leite condensado, suco de dois limões e uma lata de creme de leite, ok? Se você não quiser usar o suco do limão natural ou não tiver, você pode usar pó de refresco, pó para refresco. O famoso que suco, né? Que a gente fala por aí. Então, vamos lá. Vamos bater aqui até dar o ponto. Nosso chantilly chegou no ponto, tá? Aqui nessa nossa receita, eu deixei em picos firmes, ó, para a sobremesa ficar um pouquinho mais consistente e demorar menos na geladeira. Já estou fazendo aqui o nosso chantilly, tá bom? Eu vou tirar aqui, vou pesar, tá? Vou pesar uma parte, o que eu vou utilizar e o resto, tá? A gente vai congelar sem problema nenhum. No recipiente plástico, tampado, congelador, sem problemas. Eu vou pesar aqui, certo? 200 gramas dele já batido. Isso, pessoal, vocês podem pesar antes ou depois. Se você pode comprar aquele de caixinha pequeno também, né? Tem aí da Vigor, da Amélia, tem o da Piracanjuba também, que é muito bom, tá? Enfim, você pode aí utilizar o que você desejar. Deixa mesmo, tá bom? Eu vou juntar o leite condensado, juntar o creme de leite, tá? Isso é uma das sobremesas mais simples e mais utilizadas, pessoal, para fazer bem rapidinho. Se não tiver o chantilly, você pode até dispensar, tá? Eu coloco o chantilly porque ele fica mais saboroso e mais aerado. Então, eu vou colocar a metade do suco, tá? Porque os limões eram grandes. Então, vamos lá. Vou colocar a metade, tá? Vou dar uma leve mexida. Vai talhar normal, tá? Mas aí, a gente vai botar para bater, para ele uniformizar. O que eu vou usar é o mesmo... Não vou nem laver, tá? Porque fica legal, não tem problema nenhum. E acrescentar isso agora. A gente pega um paninho, gente. Fazendo sujinho. Então, eu vou deixar batendo. Eu coloquei o resto do limão, tá? Foi preciso colocar o restante. Agora aqui, eu vou apenas adicionar, né? Vou agregar o nosso chantilly aqui. Se você precisar dessa sobremesa, para ficar fora da geladeira, algum tempo fora da geladeira, você pode adicionar aqui uma gelatina de pacotinho, tá? No sabor que você está fazendo. Então, vai aguentar fora da geladeira, se você quiser fazer uma taça ou potinhos. Uma taça, se for para algum evento que vai ficar um pouco exposto, você pode, na hora que for fazer agora, coloca essa gelatina, tá bom? E depois, quando ela vai ficar exposta lá, gente. Aí, tranquilo. Deixa eu conversar com vocês enquanto a gente mexe. Então, essa é mais uma dica, tá? Outra coisa, outra dica, é você fazer isso para venda. É muito bom. E agora, nossa, a tua geladeira está lá ociosa, né? Então, que tal preparar, né? Essa delícia de vender em potinhos. Eu tenho aqui, a gente usa esse potinho da Confeitaria Real. Eu sempre faço. E esses potinhos você encontra facilmente aí nas lojas. Antigamente era mais difícil, mas hoje você encontra facilmente nas lojas de artigos para festa. Tá? Bem legal. Gente, vê a maciez disso aqui. Ó. Vê. Vê a textura, tá? Bem leve. Muito leve. Isso aqui também você pode rechear tortas, né? Fazer aquelas tortinhas de limão. O recheio para torta de limão. Os tarteletezinhos. Então, eu vou colocar aqui. Se você for fazer para vender em tacinhas, você pode decorar. Tá? Você pode decorar esse creme maravilhoso. Você pode fazer de chocolate ou calda de limão. Decorar com calda de limão. Decorar se for de maracujá. Com caldo de maracujá. Com os carocinhos. Morango. Você pode botar o morango. Então, tem uma infinidade. Um leque aí. É só você usar sua criatividade. Né? Se você gostou da receita, deixa o like aí pra gente. Pra que divulguem nosso canal. Compartilhem. Pra que mais pessoas aprendam e possam ganhar algum dinheiro fazendo um produto de qualidade. Né? Pra que saia da crise, né? O país ainda tá em crise. E isso vai ajudar. Você fazer. Coloca lá na tua geladeira aí. E o espaço da geladeira. Às vezes a gente tem uma geladeira, né? A geladeira tá grande. Tem um espaço lá. Então, vamos aproveitar. Porque a vida é isso, gente. Nós precisamos ajudar uns aos outros. E a minha maneira de ajudar vocês é passando o que eu sei fazer. O que ao longo desse tempo todo eu fui aprendendo. E chegou a hora agora da gente passar isso pra vocês. Pra que vocês continuem. Tá bom? Então, muito obrigada. Mais uma vez eu peço que quem não é inscrito no canal, se inscreva. E compartilhe aí. Dê um joinha. Mande comentários. Mande sugestões pra vídeos. Que passou um tempo, né? Desativado. Mas agora voltamos com tudo. Eu pretendo fazer uma linha de bolos. De bolos nacionais, internacionais. Muita coisa aí vem pela frente. Pra que vocês possam escolher, né? Um leque enorme de opções. Pra gente continuar aí trabalhando. Muita coisa vai rolar por aí. E se inscrevam. Se você não está inscrito ainda, desculpe aí. Se inscreve no canal. Compartilha. Que a gente agradece. Beijo pra todas. E um final de semana, de dia, de noite. Abençoado. Olha, pessoal. Eu não ia realmente decorar, tá? Mas aproveitei pra mostrar pra vocês. Pra ter uma ideia, né? Aí eu peguei um pouco do chantilly. Certo? E coloquei um bico. É... Um... Acho que 4B. Da Wilton. E aí coloquei um pouco do chantilly, né? Tá aí decorado aí pra vocês. Pra vocês terem uma ideia. Tá bom? Tá bom?